Vamos lá, porque a gente tá terminando o nosso dia de lenda aqui na nossa semana Halloween, né? Tipo, a gente tá na semana de lenda, eu já falei um pouco, eu já falei sobre o SCP, já contei sobre lendas brasileiras, já contei um pouco sobre e vamos encerrar aqui o dia bem, ok? Falta ainda mais um vídeo esse que também vai ser sobre lenda, então vamos encerrar bem aqui. Vou falar sobre o Carton Cat aí, lembrando que estamos na nossa semana de Halloween, ok? Então é só vídeo de Halloween, lá vai encerrar as lendas, vai acabar nessa terça-feira, Aí quarta e quinta a gente vai ter uma jogatina, né? É, quarta, quinta e sexta vai fazer uns joguinhos aí de terror, vamos jogar aí uns joguinhos de terror e depois a gente vai, eu vou listar pra vocês aí os melhores jogos de terror, que vai ser aí no dia 30, né? Obviamente vai ser no dia 30 aí, que eu vou mostrar pra vocês os melhores jogos de terror, mas no dia 27, 28, 29 a gente vai jogar aí um pouco de jogo de terror e eu também vou contando aí algumas lendas, pode ser só pra deixar mais legalzinho e mais variado, ok? Então vamos pra lenda do Carton Cat, porque esse daí é sinistro, meus amigos. O Carton Cat, ele é o mesmo personagem que você basicamente pode esquecer de sobreviver, porque ele é basicamente invencível. O criador dele foi o mesmo criador do Siren Head. Bom, vamos lá. O Carton Cat, ele é um personagem que veio de outra dimensão, ou seja, da dimensão do Cartoon. A dimensão do Cartoon é basicamente a dos desenhos animados, ou seja, o personagem pode ser amassado, pode ser tacado fogo nele e ele vai continuar vivo. Ou seja, ele veio pra essa nossa dimensão aqui, segundo os relatos, ele veio pra nossa dimensão e ele não sofre dano nenhum. Você pode descer a bazucada nele, você pode tacar fogo nele e ele vai continuar invencível. Mas ele tem suas limitações dessa dimensão também. Ou seja, ele sofre dor, ele sente dor, mas você não consegue derrotar ele, você só pode fugir dele. Basicamente isso. Então, vocês agora já estão cientes sobre um pouco sobre isso. O Carton Cat, ele é um personagem tipo Cartoon, ele é um gato cartunesco. E ele gosta de ficar em construções abandonadas, porque a circulação de pessoas nessa área é bem menor. E outros montos evitam áreas de construções abandonadas, principalmente porque ele está predominando essas regiões. Ou seja, se você vai pra construção abandonada, meu amigo, tome cuidado, ok? E bom, vamos lá. Basicamente, quando você estiver indo de encontro ao Carton Cat, uma música de desenho animado antigo vai começar a tocar. Então o que você deve fazer é correr pro lado oposto, porque significa que você está indo para as armadilhas de Carton Cat, ok, amigão? E basicamente isso. Outra coisa que o Carton Cat também faz é que quando você se encontra com a sua vítima, ele tenta colocar muito medo na pessoa. Isso faz induzir a pessoa a tomar decisões erradas, ou a pessoa a tentar correr de forma desesperada. E como ele é um Carton, ele sempre vai ter vantagem no combate. Não tem como. Como que você derrota o Carton Cat? Bom, você vai ter que fazer, obviamente, um ritual pra você devolver o Carton Cat pra a dimensão dele de volta, né? Que é a segunda dimensão, que é a dimensão no qual ele é Cartoon. Mas se ninguém nunca fez isso, é porque é praticamente impossível. E bom, o que fazer para evitar o Carton Cat? Primeiro, evite construções abandonadas em cidades de pouco movimento. Ou seja, sei lá, tem uma cidade aí de 5 mil habitantes e tem uma construção abandonada que ninguém vai lá. Evite esse lugar aí, porque ele pode estar frequentando ali. Segundo, se você resolveu entrar numa construção abandonada por algum motivo, se você escutar a música, corra para o lado oposto e mais movimentado possível, o mais rápido que puder. E terceiro, se você sair de frente a frente com ele, porque às vezes o encontro é inevitável, você pode tentar ferir ele e tentar correr. Porque ele vai sentir dor mesmo assim, beleza? Então, basicamente isso. Essa é a lenda pra vocês. E agora fica a dúvida pra vocês. Siren Head ou Carton Cat? Quem vence? Lembrando que o Carton Cat, ele é considerado o personagem mais forte pelo próprio criador dos dois, hein? Então, fica essa dúvida cruel. E aí